Deus determinou que este vale que você está passando está chegando ao fim Deus determinou que em tua vida vai ter virada e ninguém vai impedir Eu já vejo as mãos de Deus agindo aqui nesse lugar É agora que o milagre vai chegar E o câncer agora vai ser arrancado pelo poder desse Deus Se pela medicina foi desenganado a última palavra é de Deus Já estou vendo algo sobrenatural acontecer aqui nesse lugar É agora que o milagre vai chegar Se Deus determinou que a bênção já é tua é Se Deus determinou e você vai ficar de pé Se Deus determinou no imenso inimigo poderá impedir o que Deus determinou Na sua casa já está determinado Na tua família já está determinado Sobre tua vida já está determinado As bênçãos do Senhor estão determinadas Na tua casa já está determinado Na tua família já está determinado Sobre tua vida já está determinado As bênçãos do Senhor já estão determinadas Se Deus determinou que a bênção já é tua Se Deus determinou e você vai ficar de pé Se Deus determinou nem mesmo o inimigo poderá impedir o que Deus determinou Se Deus determinou que a bênção já é tua Se Deus determinou e você vai ficar de pé Se Deus determinou nem mesmo o inimigo poderá impedir o que Deus determinou Creia que você está curado, creia que já está renovado Creia que está determinado, as bênçãos dos senhores estão determinadas Creia que você está curado, creia que já está renovado Creia que está determinado, as bênçãos dos senhores estão determinadas Se Deus determinou que a bênção já é tua Se Deus determinou e você vai ficar de pé Se Deus determinou nem mesmo o inimigo poderá impedir o que Deus determinou Se Deus determinou que a bênção já é tua Se Deus determinou e você vai ficar de pé Se Deus determinou nem mesmo o inimigo poderá impedir o que Deus determinou Se Deus determinou na tua casa está determinada Já está determinada na tua família está determinada Já está determinado Sobre tua vida Já está determinado Tá determinado